Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor de Comic Studio e hoje vamos jogar Attack on Countries pela primeira vez. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para ativar as notificações. Então, bora começar o vídeo! Depois, eu vou jogar no jogo, eu vou escolher o meu nome, player 1, vou escolher o meu nome, Alphabet, Alphabet, Alphabet Lord, eu vou escolher um país, qual que eu vou escolher? África, Ásia, Austrália, não, Oceânia, Europa, América do Sul, eu vou escolher qual é? Tá bom, tá bom, tá? Vou jogar Agora eu vou jogar Ok Instructions Go Build Ok, ok, ok. Ok, GOAL! Build a stack of countries high to keep us reaching... Answer a question... Ok, ok. Ok, ok. Don't show again. So, we're playing? Now, vamos, vamos. România? 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 Oh, no! Oh, no! România caiu! What does that say? Eh... Another... Well, Bumble Bums... It's... It's... Come on, Allianz? Ah, no! Acho que ele vai cair! Viu, nem caiu! When cani... Duh... Hehehe... 495 Hehehe... Bunchal Island! Hehehe... Three... Set... Goal! Goal? É... Bunchal Island! Brasil, Brasil O país do mundo Brasil Brasil, mundo 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 Slováquia Slovakia Brasil, mundo 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 Brasil, mundo